Você já parou para pensar como é angustiante orar, falar com Deus e não receber uma resposta concreta dEle? Só quem passou por isso sabe como é. Muitas vezes nós queremos ouvir um sim ou um não, ou até mesmo um espere um pouco mais. Mas em vez disso, a única coisa que recebemos é o silêncio de Deus. Porém, precisamos aprender que o silêncio dEle também é uma resposta, um preparo, uma lição que fará toda a diferença na nossa vida no futuro. É por isso que o profeta Isaías disse, Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Esse versículo mostra que se estamos esperando no Senhor, Ele está trabalhando em nosso favor, Ainda que não percebamos, por isso é tão importante que aprendamos a viver pela fé e não pelas circunstâncias. Caso contrário, iremos nos desesperar e achar que o Senhor nos abandonou. Por isso, diante das lutas, peça ao Senhor que aumente a sua fé e te ajude a confiar nele completamente. Ele é o seu Pai e sabe o momento certo para te abençoar e te responder. Pode ter certeza, Ele conhece o seu coração melhor do que você mesmo e sabe que se te der algo no momento errado, você poderá se desviar dos caminhos dEle. No livro de Eclesiastes capítulo 3, diz que o tempo está nas mãos do Senhor. Há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Por isso, continue sendo fiel, fazendo o que é certo, pois a colheita certamente virá. Também está escrito que há tempo de curar. Então, se você orou por uma cura e ainda não obteve, não se culpe, nem tenha raiva de Deus. Às vezes, Ele permite as aflições para obter a nossa atenção e para que o busquemos de todo o coração. E também está escrito que há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Por isso, aprenda a viver contente em cada situação. Se a única coisa que você tem recebido do Senhor é o seu silêncio, aproveite esse momento para buscá-lo ainda mais, para renovar a sua esperança e exercitar a sua fé. Um dia você vai olhar para trás e ver que valeu a pena ser fiel àquele que nunca te abandonou e que jamais deixará de te amar. Eu sou o pastor Antônio Júnior e esse foi o Momento com Deus de hoje. Deus te abençoe.